Toda grande poesia é poesia de amor. Se justifica por aquilo que ele fez. Por exemplo, a preocupação que ele tinha com a cultura angolana. Os poetas não têm pátria deles, eles pertencem à humanidade. Alcim Neto é o poeta da nossa geração. Quando digo nossa, a geração de hoje. Para um humanista, no sentido lato, de tudo a favor das pessoas e nada contra as pessoas. O Neto nunca escreveu poemas com armas. Mas o Crescento pode ser lido de outra maneira. O Crescento constrói, faz propostas artísticas, tem poemas, que podem ser lidos de outra maneira. Completamente de outra maneira. Adeus à Hora da Partida, que é um poema, eu diria, de certa maneira, visionário. Começa com uma comiseração e termina com libertação. Tendemos a capacidade de ler as coisas a partir desse lugar. Então, vamos continuando a adiar o conhecimento, a memória, de dimensão cultural que os textos têm, porque achamos que Alcim Neto é só mesmo o poeta que fez uma poesia que deve ser lida no sentido de conteúdo político, político para a luta da libertação. Em 1949, um poema que ficou inédito, que ele não publicou. A Renúncia Impossível. Essa Renúncia Impossível é um poema que, na língua portuguesa do século XX, é um dos quatro ou cinco poemas mais acusatórios, que mais confrontam a civilização ocidental.